Sobre a Lua, eu não vou muito contra a Lua e nem o Sol, né? É porque na Bíblia tá escrito que o Sol e a Lua é de Deus. Então, se o Sol e a Lua é de Deus e Deus é dono de tudo, pode crer... E a sabedoria popular, hein? Pode crer na Lua. Tem gente que só corta na Lua cheia, na Lua minguante, na Lua crescente, na Lua nova... Cada um tem uma Lua preferida? Tem gente que quer que o cabelo cresça muito, corta na crescente. Tem gente que tem muito cabelo, corta na minguante. Tem gente que tem o cabelo pouco, corta na cheia. Aí tem umas que corta na virada da Lua, que fala que é a força da Lua, que tá cheia e crescente. Aí cresce e enche. Entendeu? Pronto. E sobre... Tem gente que fala assim, não, aquele cabeleireto tem a mão ruim. É, isso. É, o pessoal fala muito isso. Ei, você tem a mão muito boa. Eu falei, são boas, minhas mãos são sadias. Mas é assim, eu levo pro lado, Fernando, do amor. Porque tudo que você vai fazer com dedicação, com amor, o trem flui mesmo. Eu, se eu estiver chateado, se eu estiver ruim, eu não vou no meu salão. Meus clientes não precisam de ter a minha negatividade. Eu tô lá pra distribuir tanto o meu trabalho de qualidade, como a minha amizade, como o meu atendimento. Entendeu? Porque a maioria das minhas clientes, tem uns dois meses que eu trabalho com salão, viraram minhas amigas nesse decorrer de tempo. Então, são minhas amigas. Então, já é um tempinho que tem, que eu tenho que... Se eu chegar lá pelo menos com o olho assim, o que foi, Carlinho, o que você tem? Aí eu falei, não, não vou contrariar. São fiéis, né? São fiéis, graças a Deus. E tá vindo mais. E é pra vir mais agora. Agora, depois do estrondo, hein? É, depois eu quero estrondar. E aí E aí E aí E aí